Aos quase 7 meses de namoro, Liliana Rodrigues e João Pedro, ex-concorrentes do Avon Top, colocaram um fim na relação. Os jovens até já moravam juntos e planeavam um futuro a dois, que passava por dar um nó. Porém, este domingo, dia 23 de junho, tudo mudou. Depois de terem apagado todas as fotografias em comum e de terem recebido imensas mensagens, Liliana revelou aos seguidores através dos instastores que está solteira. Quero agradecer a todas as pessoas, por todo o apoio dado até ao dia de hoje, tanto a mim como ao João Pedro. Eu e o João Pedro optámos por seguir caminhos diferentes e hoje já não estamos mais juntos. Pode ler. Acabamos definitivamente até de 7 dias entrou esta segunda-feira em contacto com a Oera que nos confirmou o fim do namoro. Infelizmente, é a mesma verdade. Acabamos definitivamente. Liliana Rodrigues explica que, entre os motivos que desencadearam esta decisão, estiveram as constantes discussões e o facto de João ser do Porto e estar longe de casa, depois de se ter mudado para junto dela. Até a próxima.